Sejam muito bem-vindos ao Calopsitas Fiore, meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo, criador de calopsitas e também de agafornis. Tô aqui dentro do viveiro de agafornis, que agora tá refaginado, como vocês podem ver aqui no fundo, ó. Temos gaiolas novas, várias unidades, tem algumas desse lado aqui também. Tô separando os casais de agafornis, porque primeiro eles se reproduziram aqui em Colônia, onde eu observei, deixei eles formarem casais, agora comecei a pesquisar mais sobre o assunto. Vou fazer umas temporadas em gaiola pra começar a entender um pouquinho mais sobre a mutação dos agafornis e trazer tudo pra vocês. Mas o tema desse vídeo, meus amigos, é sobre gaiolas, tá? Eu adquiri esses modelos de gaiola e sério, quando eu vou comprar alguma coisa, quando eu me comprometo a fazer alguma coisa, eu pesquiso muito. E não foi diferente com essas gaiolas, tá? E eu vou trazer pra vocês aqui, vou mostrar os detalhes dela. Foi o melhor custo-benefício. Vocês vão se surpreender com baixo o valor dessa gaiola, em comparação à qualidade do material, que eu vou mostrar pra vocês detalhe por detalhe daqui a pouco, tá? E eu tenho que mencionar pra você, que você tem que ficar até o final desse vídeo, sabe por quê? Porque no final do vídeo eu vou falar pra vocês como ter um super desconto, se você quiser adquirir uma belezinha dessa também. Sério, gente, tô apaixonado por essas gaiolas, não tô exagerando não, tá? Eu pretendo futuramente trocar aqui todas as minhas gaiolas de calopsitas por esse modelo aqui. Eu já vou explicar pra vocês por quê. Mas antes disso, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, que daí você não fica por fora de nada do que ocorre aqui no Calopsita Cione. Aqui eu tenho uma gaiola que ainda tá vazia, porque justamente eu queria gravar esse vídeo e mostrar os detalhes dela pra você. Primeiro que esse é um modelo que foi pensado pra criador, né? Então ela tem aqui a porta pro ninho e também a gradinha aqui pro ninho ficar acomodado. Geralmente, tá, gente, no tamanho do ninho pra calopsita. Apesar de eu estar usando pra criar agapornis, esse modelo foi pensado, desenvolvido pra calopsita. Então tem um tamanho super legal, né? Se serve pra calopsita, é óbvio que as agapornis vão ficar muito melhor acomodadas, né? Vem com três puleiros, vem com a portinha central. Vem aqui com as portinhas para os comedouros, né? Daí vem dois comedouros aqui, modelo de plástico. Esse aqui eu vou usar até elas começarem a destruir. Começou destruído, a gente modifica, né? Altera por aquele de porcelana. E uma coisa que eu gostei bastante, que muitas dessas gaiolas, criadeiras, não tem, é esse espaço. Tá vendo? Aqui eu tenho a bandeja, a bandeja de metal. E olha o espaço entre a bandeja aqui, ó. Deve dar aqui aproximadamente 6, 7 centímetros. Por que isso é importante? Porque a calopsita, ela vai ficar aqui sobre a grade, ela não vai ter contato com as fezes que ficam no fundo. Isso é muito importante, tá? Tem modelo que tem a bandeja muito perto aqui da grade do fundo, mas aí não adianta nada, que a calopsita vai colocar o pé, vai sujar o pé nas fezes, ou vai evitar as fezes do mesmo jeito. Gente, esse aqui é o modelo, eu não falei modelo pra vocês, né? Esse é o modelo 256. Você encontra esse modelo aqui também com pé, com bandeja, com uns enfeites pra ave pet, tá? Você também tem uns modelos pra ave pet. Esse aqui é mais pensando na criação. Legal, a malha dela, ó, é de 1,3. Então esse aqui a gente chama de malha fina, tá? Esse é o modelo 256. Não sei se eu falei corretamente, modelo 256, malha fina. Você também encontra o modelo de malha mais larga, tipo de 1,8 centímetros, que é mais próprio pra calopsita, que é o 253. São as mesmas gaiolas, vai mudar a malha aqui, tá? Eu peguei o modelo mais fino, porque aqui eu vou conseguir usar tanto pra calopsita quanto pra agaforna. E aqui do lado, ó, já tem alguns casais que estão formados. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha como é que ficaram bem acomodados aqui. Aqui eu tenho um casalzinho de verde, né? O verde que é, no caso, o ancestral dos agafornos. E o azul, que é uma mutação. Em breve vou estar trazendo detalhes aqui. Essa gaiola aqui eu resolvi usar sem fundo, tá? Então eu não coloquei o fundo, a série cai no chão. Depois eu lavo o chão, é uma leite que eu gosto, tá? Aqui tem, galera, aqui é uma galera que eu fiz sexagem e aqui eu tenho quatro machos. Gente, quatro agafornos ficaram super bem confortáveis aqui, ó. Não ficou apertado, eles não ficam um em cima do outro. Eu tenho os três puleiros. E, gente, a agaforn, por ser pequenininha, ela já consegue fazer pequenos voos aqui dentro. Ah, eu nem falei a dimensão, né? O tamanho total dessa gaiola, ela vai dar aproximadamente... Aproximadamente não, né? Exatamente 65 centímetros de altura. Vai dar 64 centímetros aqui de comprimento. E de profundidade vai ter 43 centímetros. É um tamanho bom pra ave que vai ficar ali, principalmente calopsita, né? Que vai se reproduzir aqui. E no meu caso, as aves ficam aqui dentro sempre no período de reprodução. Depois eu gosto de ter um viveiro de desenvolvimento onde elas podem voar, né? Tem que ter mais espaço pra voar. Então, gente, ó. Ah, isso aqui é o mais fantástico, né? A estrutura dela, gente, é de metalom e é pesado, tá, gente? Se você pegar essa gaiola na mão, você vê que ela é forte, que ela é pesada. Não é essa gaiola que parece que vai desmontar a qualquer momento. Há um tempo atrás eu mostrei os modelos de gaiola que eu adquiri. E, sério, mostrando essa aqui agora dá até vergonha daqueles modelos que eu mostrei num vídeo passado. Não sei se você assistiu. Em termos de qualidade. Aquela gaiola quebrou um galho, tá? É mais pra ave pet. Agora essa aqui, gente, tem provavelmente a gaiola pra vida inteira, tá? Acabamento é impecável. Vem ali com as borrachinhas. Tem muitas pessoas que usam, inclusive, ó, tá vendo que tem um pezinho aqui? Esse pezinho, ela encaixa pra outra gaiola. Só você tirar aqui que ela encaixa. Você consegue fazer aquele esquema de apartamento. Como eu tenho bastante espaço, eu prefiro deixar uma gaiola do lado do outro, do lado da outra. Daí, assim, não acontece de derrubar nenhuma excreta dentro das gaiolas. Mas, sério, gente, ó, o modelo de gaiola que eu super aprovo. E esse tem o selo de qualidade do Calotitas Fiore. Futuramente vocês vão ver. Se Deus quiser, a minha criação vai ter todos esses modelos de gaiola aqui. E lá na Gaiopar, no site da Gaiopar, tem uma infinidade de gaiolas, tá? Pra todos os tamanhos, pra todos os gostos, pra todos os tipos de aves, tá? Eu já sabia que a Gaiopar era referência, mas na hora que eu fui pesquisar, eu me surpreendi. E o valor dessas gaiolas, eu já falei o valor pra vocês? Eu acho que não, né? Essa gaiola aqui, lá no site, tá por R$273, ou melhor, R$276. Super acertível. Eu tô gravando esse vídeo em 2023, tá? Dependendo da época que você tá vendo, pode tá um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato. Mas vai ter desconto. Assiste até o final do vídeo que vai ter o desconto. A gaiola com a tela aqui, com a malha um pouco mais larga, de 1,8 cm, que já dá pra calopsita, tá R$238, gente. Nesse site da Shopee, você não encontra aquelas porcarias daquelas gaiolas por menos do que esse valor, não, tá? R$238, um modelo desse aqui, ó. Sério, que vai dar gosto de ver, de montar tudo bonitinho a sua criação que nem a minha aqui. Agora é o momento que vocês esperavam. Pra quem adquirir essa gaiola até o dia 30 de junho e falar pro vendedor lá da Gaiopar que você viu o vídeo do Calopsita Sciori, vai ter 10%, 10% de desconto, tá? Então, gente, promoção dessa não é sempre não, hein? Então, como é que funciona? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link da Gaiopar. Lá no site da Gaiopar, você tem o WhatsApp deles. Clica no WhatsApp deles, fala, ó, eu quero o modelo 256 ou 253, que são bem equivalentes, e você vai falar pra ele, mas eu quero também os 10% de desconto, porque eu vi a gaiola lá no Calopsita Sciori, beleza? Se porventura já passou o prazo da promoção, fala lá pro vendedor que você viu no Calopsita Sciori, quem sabe a gente não renova aí uma parceria, não é não, Gaiopar? E a gente continua fornecendo desconto aí pros seguidores aí, pra quem acompanha o canal. Eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida, sugestão, comentário, crítica, deixa tudo aqui embaixo, tá? Um forte abraço pra vocês e até a próxima.